Vem dar a igreja a pita e costal, vem me tirar o demório de sua casa Mais pra sempre? É Amor Vai se prepara do ano tá Pra negar seu dia Putaria Pito o Acústico DJ Rogério Oliveira Felipe Menezes Caralho, adoro velote 4 Tocando firme, pensando, olha o tamanho desse rap Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rap Tocando firme, olha o tamanho desse rap Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o bote e busquei de volta É que eu chutei o bote e busquei de volta Vai se preparando pra Pra negar seu dia Putaria Olha, olha o British E aí, ou Beto Beto Acústico A Cuskia Caralho, adoro velote 4 Tocando firme, pensando, olha o tamanho desse rap Caralho, adoro velote 4 Tocando firme, tocando firme, tocando firme, tocando firme Felipe Menezes E o parque de pesquete E o parque de pesquete E o parque de pesquete